Sabia que o cristianismo no início, ele se chamava o caminho? Os membros do caminho, só depois lá em, se eu não me engano, em Antioquia, a primeira vez eles foram chamados de cristãos Mas o primeiro era o caminho, porque é um caminho que nos leva ao Pai Ninguém vai ao Pai e diz Jesus se não for por mim O caminho, o segmento de Jesus Então, ele está revelando a nós, ele diz Nada de escondido que não venha a ser conhecido O que vos digo na escuridão, dizeio a luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Então, uma certeza que precisa, se o tempo se abreviou Permear o nosso coração, a nossa vida é Deus cuida de mim Mas e o sofrimento que eu estou passando, Padre? E a prova? E a perda? Eu tive duas grandes perdas No final do ano de 2022 Primeiro, no dia do meu aniversário de padre, dia 12 de dezembro de 2022 O meu pai fundador morreu, no meu aniversário de padre Dia de Nossa Senhora de Guadalupe Padre Jonas Duas perdas, essa foi a primeira Há um mês atrás A segunda foi no dia 31 O Papa Bento 16 Que é o meu teólogo De estimação Ao mesmo tempo que são duas grandes perdas São dois grandes ganhos De intercessão Porque agora eles podem fazer muito mais por nós do que faziam aqui Porque eles estão numa comunhão perfeita com o Pai No seio da trindade Perda e ganho A vida é feita assim A gente vive os dramas das perdas E todo final de ano eu faço um exame de consciência Para perguntar para Deus O que não foi agradável a Ele naquele ano Na minha vida sacerdotal Na minha vida comunitária Dentro do meu carisma Na minha vida de cristão E aquilo que Ele quer para o próximo ano Qual é a direção? Até porque uma multidão espera essa palavra na virada do ano Porque já há aproximadamente 16 anos Eu celebro a missa da virada na Canção Nova E eu sempre dou uma palavra de Deus Eu sempre dou uma direção do ano E alguns propósitos a serem vividos Porque primeiro aquilo passou por mim É para mim E aí eu compartilho o que Deus revelou a mim E Deus tinha falado comigo em dezembro Que o ano de 2023 Seria o ano da fidelidade à herança Fidelidade à herança Do meu pai fundador Padre Jonas Abib Fidelidade à herança De Bento XVI E aí eu comecei o processo Deus falou Eu já comecei Então Todos os dias Desde quando Deus me falou Eu De pregação do Padre Jonas Desde a morte dele Eu devo ter ouvido já umas 20 E as pregações de uma hora E as pregações são sempre de uma hora Uma hora e meia Tem pregação de duas E do Bento XVI E do Bento XVI Eu comecei Fidelidade à herança E aí Deus dizia para mim Que eu focasse ainda mais Uma herança deixada pelo Monsenhor Jonas Abib Que é a pregação profética sobre a segunda vinda de Jesus Amém? Dentro dessa pregação profética sobre a segunda vinda de Jesus Aquilo que ele declarou no momento de muita dor como fundador Quando o primeiro membro da canção nova morreu Esse membro Uma jovem Chamada Isabel Cortez Por causa de uma situação que ela viveu no campo de missão De uma agressão psicológica vivida num campo de missão Por uma estrutura diabólica Ela tinha diabetes A diabetes dela subiu Ela entrou num coma E morreu E o Padre Jonas veio a Salvador Buscar o corpo dela Na Bahia Porque ela morava numa missão nossa na Bahia Levou-o de volta para a cachoeira Com uma dor tremenda De um pai que estava perdendo uma filha amada E houve a missa de corpo presente E na hora da homilia O bispo falou Eu não vou fazer homilia Quem vai fazer homilia é o Senhor E aí naquele dia Diante daquele primeiro membro da comunidade de vida Que faleceu O Padre Jonas declarou Ou santos Ou nada E a partir daquele momento Ainda mais Ele começou A pregar profeticamente Sobre a vinda de Jesus Até mesmo pela agressão psicológica Que ela sofreu De uma estrutura diabólica Desse mundo Mas também Mostrando A necessidade Presente Na segunda carta de São Pedro No capítulo 3 Quando Pedro vai dizer Se é assim Que tudo vai desintegrar Que santidade De vida Que homens Nós devemos ser Que vida espiritual Nós devemos ter Que intimidade com o Senhor Nós devemos buscar Que vida de comunhão Com Deus Nós precisamos Experimentar E aí depois A herança De Bento XVI A herança De Bento XVI Qual Alguém aqui Se lembra Qual era O lema Episcopal Do Papa Bento XVI Ninguém lembra não? É uma coisa que A gente às vezes Não percebe Mas Quando um bispo Escolhe um lema Quando um padre Escolhe um lema Como é o meu caso Eu não escolhi O meu lema sacerdotal Não tive essa Proeza Mas eu tive uma graça Quem escolheu O meu lema sacerdotal Foi o Padre Jonas Na verdade Ele não escolheu Quando eu ia ser ordenado Ele me chamou Na sala dele Ele falou assim Eu quero orar por você Meu filho Pelo seu ministério E tal Colocou a mão na minha cabeça Rezou Abriu a Bíblia E qual era O lema Que caiu Que ele tirou E falou assim Esse é o seu lema sacerdotal Eu fui agora De férias Na casa da minha família E fui visitar O lugar onde Eu fui ordenado Que todos os anos Eu prego lá também Que é o meu dízimo Devolvido à minha terra Então uma vez por ano Eu vou pregar lá Na minha cidade Para a juventude E Tem 16 anos Que eu fiz 16 anos No dia 12 de dezembro De padre Está lá O meu lema sacerdotal Não caiu Impressionante Já choveu Calou Lá na minha cidade É 40, 50 graus É muito quente Está lá o meu lema sacerdotal Preparai o caminho do Senhor E endireitai as suas veredas Esse foi o lema sacerdotal Que o padre Jonas Tirou Para mim Fidelidade A Herança E o lema Do Bento 16 É aquilo que a gente vai viver No ministério da gente O lema do Bento 16 É Cooperador Da verdade Nós não podemos Negociar A nossa fé A herança de Bento 16 É essa Nós não podemos Negociar A nossa fé Com o mundo Nós não podemos Negociar A nossa fé Com as ideologias Nós não podemos Negociar A nossa fé Na revolução Na guerra cultural Que se vive hoje Nós não podemos Negociar Um milímetro Da nossa fé Nós precisamos Ser cooperadores Da verdade No meio de nós Não pode existir Mentira No meio de nós Não pode existir Aliança Com o mundo E aí Eu entro direto Naquilo que É o tema Que me foi passado Para essas duas pregações Veja só Qual é o meu tema O carinho O carinho do pai No dom da fortaleza E da sabedoria Para combater O bom combate E evangelizar Combate espiritual E cultural Contra as forças do mal Guerra Nós estamos Nós estamos em guerra Nós estamos em guerra Ah, está tendo guerra Na Ucrânia Tá, mas não é dessa guerra Que eu estou falando Está tendo guerra Em diversos lugares Do planeta Vocês sabiam? Não é só na Ucrânia Não Não é dessa guerra Que eu estou falando Nós estamos em guerra E a guerra E a guerra Começou No paraíso Terrestre Quando a serpente Se aproximou de Eva E começou A dialogar com Eva Pega aí o texto Vamos entrar Na revelação Daquilo que O Senhor quer trazer A nós Nessa hora Capítulo 3 Do livro do Gênesis Você tem consciência? Eu queria perguntar isso Para você Você tem consciência De que nós estamos em guerra? E conhecer o inimigo E as suas estratégias É fundamental Para vencer a guerra Amém? Vamos lá No Gênesis 3 Vamos começar A serpente Era o mais astuto De todos os animais Selvagens Que o Senhor Deus Tinha feito Mas As O que está escrito aí Na sua Bíblia? Astuto Sedutor A gente poderia colocar aqui Outros predicados Ela disse a mulher É verdade Que Deus vos disse Não comais De nenhuma das árvores Do jardim A mulher respondeu A serpente Nós podemos comer Nós podemos comer Do fruto Das árvores Do jardim Mas do fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Deus nos disse Não comais Deste Deste O que está escrito aí? Deus disse Não comais Dele Nem sequer Toqueis Do contrário Morrereis Primeira coisa Se a gente fosse fazer Eu não vou fazer isso aqui Uma análise psicológica Do texto Uma análise Psicológica Da tentação A primeira coisa Que você Que está compreendendo Que o tempo Se abreviou Vou te dar um toque Não dialogue Com o diabo Não dialogue Com a tentação Se você foi Mateus 4 Nós não vamos lá Agora não Mas você conhece Esse texto Daqui a pouco Ele vai voltar Para a liturgia Na quarta-feira De cinza Ou melhor No primeiro domingo Da quaresma A tentação De Jesus No deserto Jesus não Dialoga Com o diabo Jesus repreende Satanás Com a palavra Você não pode Dialogar Com a tentação E eu queria Fazer uma denúncia Nesta primeira pregação O artifício Satânico Será sempre Em querer Dominar Os nossos sentidos Para atingir O nosso psicológico O primeiro sentido Que foi atingido Da mulher Foi a audição Ela começou A dialogar A ouvir Uma palavra Que contradizia A palavra De Deus Não foi isso Ou eu estou enganado É verdade Que Deus Diz que vocês Não podem Olha a mentira Mentiroso Desde Do início É verdade Que vocês Não devem Comer nenhum Dos frutos Da árvore Do jardim Olha como Que a mulher Caiu Gente Como que Eva Caiu Ela Não Ele não Disse isso Ele disse Que nós Não deveríamos Nem comer Nem chegar Perto Da árvore Do centro Do jardim A árvore Do conhecimento Do bem E do mal Ela abriu Um diálogo O sentido Da audição Ali Já foi Abocanhado Pelo demônio Então se vem Uma tentação Na sua mente Você não pode Dialogar com ela Principalmente Em dois níveis De tentação A tentação Contra a fé Diga comigo A tentação Contra a fé E a tentação Da castidade Não dialogue Não há diálogo Nessas duas tentações E nenhuma tentação Deve haver diálogo Mas especialmente Nessas duas Você sairá derrotado Você não tem resistência Para sofrer Um assédio Diabólico Em relação a sua fé Ele vai começar A colocar dúvidas Sobre a presença real Aos dogmas marianos Aquilo que contradiz a fé Não dialogue Renuncie na hora E diga Eu creio Com todo o meu coração Com todo o meu pensamento Com todo o meu entendimento Com a minha alma Eu creio Eu creio Jesus está presente sim No Santíssimo Sacramento do altar A Virgem Maria Foi concebida Sem o pecado original Ela permaneceu virgem Antes, durante e depois do parto Ela foi assunta ao céu Ela é a rainha Não dialogue Professe a fé Que o diabo vai fugir Pergunta para quem está de saudade Você está entendendo? Tá Então Vamos lá Vamos continuar no texto bíblico A revelação Está ligado aí? Está no texto? Mas Olha aqui A serpente respondeu Uma mulher De modo algum Morrereis Pelo contrário O diabo quer nos colocar Contra Deus Pelo contrário Você acabou de me escutar O diabo quer nos colocar Contra Deus Você está me ouvindo? Sim ou não? O diabo quer que a gente Se rebele contra Deus Você está me escutando? Pelo contrário Deus sabe que no dia Em que comerdes Da árvore Os vossos olhos Olha o outro sentido Qual é o sentido dos olhos? A visão Deixa eu dizer já Abrindo parênteses A guerra cultural Ela acontece no campo Da audição E da visão Vou te dar um dado Só para você Ficar impressionado Um dado que saiu Agora O satanismo Cresceu no mundo 200% Do ano passado Para este ano Sabe por quê? Os filmes da Marvel O último filme Do Doutor Estranho É Magia Negra Do início ao fim É imagem Que entra Pelos olhos E acaba Adentrando também Pela audição E começa a despertar Uma curiosidade Pelas obras ocultas Vamos imaginar Que alguns anos atrás Teve uma série de filme Do Harry Potter Um bruxinho Que não faz mal Para ninguém Olha o resultado 200% Subiu o satanismo No mundo Porque entra Pela visão Pela audição E atinge o coração A curiosidade Então tudo No campo visual Na guerra cultural Está dentro do campo Da imagem Da audição Olha como as nossas crianças Estão na sensualidade Porque ouvem Músicas sensuais E vão perdendo A pureza A guerra cultural Ela acontece No campo Visual Auditivo E eles vão semeando A cultura De morte De morte espiritual De esfriamento espiritual A pessoa vai esfriando Depois Alguns que Não tem muita base Tem dificuldades Não tem uma vida espiritual Firme Não busca os sacramentos Com frequência Entram na universidade O campo visual E auditivo Vamos imaginar A pessoa sai Contra a igreja Porque nas universidades Se fala Do início Ao fim Contra a Igreja Que a igreja é obscurantista Que a igreja é isso Que a igreja é aquilo E vai E vai E vai E a pessoa vai começando A ouvir E a pessoa vai E ela vai ali E eles vão apresentando Argumentos lógicos Olha o argumento Da serpente Pelo contrário Deus sabe Deus sabe Que no dia Em que comerdes Da árvore Os vossos olhos Se abrirão E sereis como Deus Conhecedores do bem E do mal E aí tudo que aquela pessoa Aprendeu na igreja Na catequese Talvez Ela não teve uma base Muito boa Vai pelo ralo E ela levanta a bandeira Contra a igreja Ela levanta a bandeira Essa igreja dogmática Essa igreja preconceituosa Essa igreja Essa igreja Essa semana Eu fiquei até Três horas da manhã Conversando com um fundador De uma comunidade Que é muito meu amigo Ouvindo o lamento Da alma dele De um membro Da comunidade dele A comunidade dele É só de aliança De um membro Da comunidade dele Que ele cuidou Desde os dez anos De idade E essa pessoa Entrou na universidade Fez mestrado Não sou contra O conhecimento Tá Não pensa Ah eu sou contra O conhecimento Eu não estou dizendo isso Só estou dizendo Que nós temos que ter Uma base De fé Uma base espiritual Uma vida de santidade E estar atenta Ao campo visual É o campo auditivo Ela não renovou O compromisso E ela destilou Sobre ele Toda a cartilha Que é dita Na universidade Contra a família Até mesmo Até mesmo no direito Que a mulher tem Sobre o corpo De decidir Se quer ou não E aí Ele estava E falou Padre você não tem noção Eu cuidei Desta menina Desde os dez anos De idade O campo Visual E o campo Os vossos olhos Se abrirão E sereis Como Deus Conhecedores Do bem E Do mal A mulher Viu Que seria Bom Comer Da árvore Você está Você está olhando Para mim Não está Está ligado Aí está olhando Para mim Oi Tudo bem Você está entendendo Olha só A mulher Viu O sentido Da visão Foi tocado Ela viu Que era bom Comer Da árvore E ela tinha Com certeza Visto Muitas vezes Aquela árvore ali Não chegava perto Via o fruto Mas olha só A mudança Pois Era Atraente Você está Percebendo A palavra Atração Está percebendo Por que Depois de atingir O sentido Da audição E da visão Desce Para a vontade E muitos De nós Sofremos De o mal Deste tempo Trazemos Uma vontade Fraca Por isso O dom da fortaleza Como um carinho Do pai Para conosco